Olá pessoal, já estamos para mais uma edição aqui no nosso canal, jornalista Ralf José. Agradeço pela sua companhia e pela sua audiência, vamos deixar você muito bem informado. Olha, criminosos roubam equipamentos do sistema de captação de água e deixam municípios do Cariri sem água, portanto, formação aqui do Cariri do Estado. A Cajepa comunica a população das cidades de Monteiro, Prata, Ouro Velho, São José dos Cordeiros, o município de Livramento, Serra Branca, São João do Cariri, Parari e Santo André, além do município de Cochichola e o distrito de Santa Luzia do Cariri, que a falta de água que está ocorrendo nas últimas horas é consequência de um roubo de equipamentos elétricos no sistema de captação do rio Paraíba do sítio Conceição. E, segundo informações, também as providências já foram tomadas e estamos trabalhando, o que diz a Cajepa, está trabalhando para normalizar o abastecimento de água o mais rápido possível. Mais informações sobre os serviços executados pela Cajepa podem ser obtidos gratuitamente pelo telefone, o telefone 115, que também atende ligações originárias de celular, ou através do site www.cagepa.pb.gov.br. Você pode entrar em contato para obter mais informações sobre o serviço da Cajepa pelo número 115. E também você pode acessar o site www.cagepa.pb.gov.br. Também obter informações pela internet. E a nota foi enviada hoje, Campina Grande, 22 de dezembro de 2022. Portanto, consequências de roubo no abastecimento, mais principalmente na comunidade de Conceição, Sinti Conceição, aqui na região do Caribe da Paraíba. Portanto, foi essa a principal informação na área policial, consequências da área policial. E você pode obter mais notícias acessando o canal Jornalista Ralf José, deixando seu like, comentando, curtindo, se inscrevendo, se mantendo muito bem informado. Também pode me seguir através das redes sociais, o Instagram, com o underline Ralf José. Lá também você pode encontrar muitas informações com a marca da credibilidade. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.